No início do ano, o Balanço Geral mostrou que a rodoviária de Itapema, uma das cidades mais movimentadas no quesito turismo da nossa região, estava em obras que comprometiam serviços do terminal. Você lembra? Pessoas dormindo na calçada, sem local específico para esperar, se aproximando da temporada de verão. Está aí, gente. Agosto, setembro, outubro, novembro, já começa. Mas dezembro também. A estrutura ainda é provisória. Não resolveram o que tem deixado moradores e visitantes preocupados. Gente, eles estão cansados de esperar. Também estou começando a ficar cansado, porque nós já mostramos inúmeras... Me empresta aqui. Eu vou alcançar a cadeira aqui. Eu vou até fazer o que os moradores de Itapema estão fazendo. Então, assim, esperando já sentado. Vamos colocar a reportagem aqui, Emerson, a produção, para saber se vão resolver esse negócio. Vê comigo lá. Quem precisa utilizar a rodoviária de Itapema continua recebendo os serviços em um espaço adaptado. De frente para o embarque-desembarque, os guichês das agências de transporte e as lanchonetes estão montados dentro de contêineres. Por causa da obra, também foram instalados banheiros químicos, que estão com a tubulação rompida. Em setembro do ano passado, a empresa responsável pela reforma do telhado solicitou a interdição total do espaço, já que esse trabalho poderia colocar em risco a segurança de quem utiliza a rodoviária. O telhado foi concluído, o embarque-desembarque está liberado, mas o saguão segue interditado. Uma situação provisória, mas que dura quase um ano. Agora, vir de novo depois de um ano, está do mesmo jeito, né? Uma certa dificuldade, né? Porque não ter um abrigo, muitas vezes até um banheiro adequado. Em dias de chuva, a situação fica mais caótica, já que parte das plataformas de embarque-desembarque estão ocupadas pelos contêineres e assentos, o que impede que os ônibus estacionem completamente na área coberta. Muito mais complicado, mas já melhorou bastante pelo que era, né? Porque a gente tinha que ficar aqui no pátio sem ter as cadeiras aqui, sem ter a cobertura. Complicadíssimo, agora o inverno, aqui venta muito. Além da estrutura, outro problema que tem causado preocupação é a falta de segurança, principalmente à noite. Não tem segurança, nós somos motoristas de aplicativos, sempre estamos por aqui à noite, a noite os táxis não rodam na rodoviária, você chega aqui e encontra mulher, família, quando chove, molha todo mundo, isso é um absurdo. A situação provisória da rodoviária se aproxima de um dos períodos em que a cidade recebe o maior número de turistas, a temporada de verão. Tá sendo uma cidade turística que nem essa, um lugar que é a bola da vez, depois de Balneário Camboriú. Inclusive uma cidade que recebe bastante turista, mas a gente vai levando porque a gente tem a esperança que seja realmente por pouco tempo. É pouco tempo, um ano já, né? De acordo com a Prefeitura, a administração atual assumiu a concessão no ano passado e por orientação do Ministério Público, a obra que inicialmente contemplaria apenas o telhado do terminal foi estendida para atender o novo projeto de reforma. A mudança teve ainda um acordo entre o governo municipal e os permissionários do terminal para que, durante o período de reforma, a estrutura se mantenha de maneira provisória, com o objetivo de continuar com o serviço. Gente, eu tô falando aqui, ó, fechando um pouco aqui, segura aí a nota da Prefeitura. Eu tô falando sobre uma das cidades do Brasil, de metro quadrado da área da construção, mais valorizados. Você acredita nisso? E que não vai essa rodoviária, continuando a resposta do município, a obra de readequação deve contemplar, além de um novo saguão, as sedes da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Abordagem Social. Ainda de acordo com a Prefeitura, a obra está dentro do cronograma e o prazo de conclusão é em novembro. O novembro, dezembro, um mês antes da temporada de verão. Obra pública, prazo, cumprimento, cronograma. Vamos ter fé para ver se acontece.